Ai, meus filhos... Eu vou ver minha avó! O quê? Tira a pita... Eu vou ver minha avó! Você vai ver sua avó? Não acredito! Não acredito! E você? Vai ver sua avó? Oi, pessoal! Tudo bem? Começamos a nossa aventura do aeroporto. Na verdade, a gente está com ela no meio, porque sempre é um processo para chegar até aqui, para fazer todas as malas, para fazer tudo, para lembrar de tudo, para organizar meus bebês. Minha bebezona, meu bebezinho, os outros bebês que estão ali. A gente está com dois carrinhos dessa vez, só que poucas malas de mão. Vou conseguir, sabe, enxutar bastante as coisas. Estou super orgulhosa, super orgulhosa. Agora o Ricardo foi levar nossas malas ali no raio-x, e estamos prontos para embarcar. A gente não está muito adiantado, mas também não está com muito tempo de sobra, já que eu estou morrendo de fome. Eu queria comer antes de entrar, porque, né, vocês sabem como é a comida de avião. Então, vamos esperar. A Vici já está com soninho, né? Essa hora que ela já vai para a cama já. A gente está quase terminando o corredor, eu esqueci que eu sempre mostro essa parte. Eu colori as cores, as cores. E eu agora, filha, você é grande, você já vai andando. Olha as cores. Olha! As cores azuis, o corredor. É que a gente sempre tem que pegar um corredorzão aqui, cheio de cores de luz. Olha que bonito. E toda vez eu filmo. Daí agora é no finalzinho. Eu não filmei. Ouvi, deixa eu falar uma coisa. É a primeira vez que o Henrique vai andar de avião. Epa! Você acredita? Tão pequenininho, já vai andar de avião. Ah, desculpa. Ixi. Papai apertou. Aperta, aperta. Aperta, aperta. Aperta, aperta. Qual que é? Isso. Qual é? Ok, vamos para o upper level. Fala, upper level. Up. 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 Sabia, amor? Tinha. Primeira vez que vem aqui na avião. Tão pequenininho. Eu gosto... Você gosta de elevador? Tá tonta no elevador? Tá tonta no elevador? Sua banca. Pode. Pode. Passeira, você acorda. Pode. 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 Você acordou simpático hoje, hein? Você gostou do seu passeio de avião? O que você achou? O que você achou? Você dormiu bem? Dormiu? É a primeira vez no seu avião? Primeira viagem? Ai, ele foi tão bonitinho, ele dormiu praticamente o caminho todo. Só quando entra no avião que demora pra se situar, assim, daí eu dei mamar e tal, mas foi tranquilo. Quando eu dei de avião a primeira vez, o problema foi na aterrissagem, que doeu muito no ouvido. Então quando aterrissar, ou eu tenho que dar chupeta pra ele pra liberar um pouco a pressão do ouvido, ou dar mamar, né? Mas estamos aqui, esse avião é um pouquinho menor, normalmente tem três bancos do lado da janela, três bancos no meio, três bancos no outro. Esse avião são dois, três e dois. Então nós viemos aqui no meio, ó, a Fabi tá dormindo ainda, tadinho. Chegou o café da manhã, já comemos. Ó, ó, vê se eles são parecidos. Parecidos? A gente não dormiu nada, né? Daí o Ricardo, o Ricardo com a Fabi do lado, e eu com o Henrique, eu trouxe a almofada de amamentar aqui, ó. Que eu achei que foi ótimo pra apoiar ele pra dormir. Só que mesmo que ele esteja aqui no meu colo com a almofada, eu tinha medo dele cair no chão. Eu dormia, né, segurando ele com a mão assim. Aí quando eu começava a dormir um pouco mais forte, aí ele ia escorregando assim, ufa, e eu segurava. Então a gente fica toda quebrada, né, meu amor? Toda quebrada. Mas tudo bem. A gente tira uma soneca depois. Faltam quantos? Cinquenta minutos. Cinquenta e cinco minutos. Nós estamos em Minas Gerais já. Sabe o que eu pensei? Faz um ano que eu não vou pro Brasil. Porque a última vez foi em janeiro do ano passado, né? E nós tivemos você. Né? Que o Pai do Céu fez você. E ficou na minha barriga, né? Né? Você quer o dedo? Bom, bom, deixa eu achar o chão. Ué! Quer te pôr o dedo? Não, não, não. Muito fofo, muito fofo. Cadê? Cadê? Fala, fala alto. Vai, tem que ir pra mim. Vi, vai. Vi, anda, por favor. Vai, filhinha. Olha o gordinho. Olha o gordinho. Estou refrescada. Estou até usando branco, acreditem. Na verdade é um cru. Uma blusinha cru. Eu nem acredito. Eu falei, ai, amor, tá bom. Aí ele falou, nossa, é difícil te ver assim, fresh. Parece a palavra que ele usou, fresh. Né, amor? Refrescante. Refrescante. Parece que você jogou um copo de água na cara. Ai, mas pareceu. Olha, vou falar uma diferença maravilhosa entre o Brasil e os Estados Unidos. Pelo menos, sei lá, nas minhas experiências. O chuveiro dos Estados Unidos é muito fraco. A maioria das casas deve ter um jeito de fazer o jato ser mais fácil. O Ricardo já me explicou dez vezes e eu nunca entendo. Ele é regulado. Ah, ele é regulado pra economizar água. Pra economizar água. Ele é aerado. Ele tem redutor. Que aqui em São Paulo, depois das coisas, teve das coisas, começaram a fazer um monte. Começaram, né? Mas o chuveiro da minha mãe ainda não é. Não, é um banho. Lá é lente. Ah, lá é lente. Tá vendo? Por isso. É, tem várias áreas dos Estados Unidos que tava também super perigoso, assim, de acabar a água. Na Califórnia, é bem menos ainda. É mesmo? O nosso é 2.2, sei lá, aqueles mede lá. A Califórnia é 1.5, sei lá. Nossa. Então, e aqui na casa da minha mãe é uma ducha tão gostosa, mas tão gostosa. Enfim, eu tô me sentindo outra pessoa. A Vitória já foi bater perna com a avó. A gente não conseguia nem entender as coisas. Minha mãe, ah, eu vou sair dela, ah, eu vou com você, eu vou com você. Deixa eu ver, deixa eu falar. Eu, 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 eu cheguei na via, eu peguei ela, vem cá, você não vai me desaparecer. Um mês. Me deixa, me deixa que eu vou falar. Vamos, vamos, pessoal. E a gente tá, a caminha, a gente vai no mesmo lugar. Vou fazer as unhas. Eu até fiz o update pra vocês, né, de primeiro e segundo filho, como que tá difícil de me cuidar. Então, aqui no Brasil, né, minha mãe já tá com a Vitória. O Henrique tá aqui atrás, tá quietinho. A gente precisa de um espelho pra conseguir ver ele. Mas vou lá fazer a unha e passar um pouco de tempo com a família. A gente vai jantar depois junto, vai ficar um pouquinho junto. E eu tô super feliz. É tão gratificante sempre tá aqui com a família. É uma coisa que não tem preço. Perfeito. Não é legal a Carol fazer o primeiro batom, o cabelo preso. Aí a gente sopa, guarda o segundo penteado e coloca o batom. Pronto. Ah, surpresa. Empresa que eu gravei no carro, né. Estou ainda na metade do caminho, mas a gente tá aqui também fazendo a prova do casamento da minha irmã. Que é por isso que eu tô aqui no Brasil, na verdade. E aí, gente, ela tá muito princesa. Tá parecendo Rapunzel. Mas linda. Olha, eu tô mostrando mesmo. Ai, meu lindo. Fala, oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Tô com o Rick aqui. Olá, pessoal. Não, é só um pedacinho. Eu não posso mostrar tudo. Eu posso mostrar. É. Vai ser dois penteados. Vai ser dois penteados, pessoal. Nossa. Dois penteados. Não é pra cá, não, hein. Ó, eu vou ficar maravilhosa. Como que é, Fê? Um é pra cerimônia. Um é pra cerimônia. E aí depois pra festa. Ele muda um pouco. Vai ficar bem interessante. Nossa, tá um arraso. Não fez... Não tá nem na metade já tá um arraso. Imagina. Ai, eu vou chorar tanto. Eu também. Falei, eu não posso. O Ricka falou. Chora no banho de ofurô. Chora, chora, chora. E depois não chora mais. Mas, ó, eu tenho técnicas pra chorar. Eu sei, você faz assim. Não é tipo finga pra... Eu sou muito chorona. Tem uma técnica aqui pra noiva não chorar no casamento. Mentira. É, eu não posso falar, porque senão eu descobri. Mas senão vai ter mais lágrimas. Ai, que grandeza. Ela vai deixar as lágrimas aqui tudo. Fica. Ai, que grandeza. Chegar na igreja. Ai, que grandeza. Ó, Gabi, eu te falei da França. Quanto mais curva, mais límico e mais romântico fica. Nossa, que coisa. Gente, olha isso. Que maravilha. Ó, o acessório. Nossa, tá muito lindo. É mesmo. Ah, o acessório. Ó, o acessório. O seu, a França é grande, é bem diferente. Mas eu vou colocar elas próximas. Legal. Só pra gente ter uma referência. É, isso daí não é. O que eu ia te falar. Como a gente vai colocar. Agora, mostra aqui pra ela. Você pode entender a proposta. Olha, vê. A tressa aqui. Bem volumosa. Então assim, como a gente vai ter o cabelo preso de primeiro momento. Aqui, ó. Ele vai ouvir preso a tressa. Cal, cal, cal. E ver o volume. Qual que é a ideia? Eu não sei o tamanho da sua peça. Mas quando eu tiver em mão, eu tava pensando. É um pouquinho menor que isso. Porque é o que trouxe. Perfeito. A gente trabalhar alguma coisa por baixo primeiro. Olha só. Nossa. Olha como o valoriza totalmente. Gente do céu, quero. Tá vendo? E aí a gente solta e põe em cima a peça. E aí você vai ver uma proposta totalmente diferente da primeira. Olha, que lindo. Você trouxe o brinco? Eu não tenho ainda. Essa é minha irmã. Essa é minha irmã. A gente é assim. Vive perigosamente. Pega tudo de última hora. Mas nossa. Olha eu falando com o Bob na cabeça. Mas. Emocionante. E o bebezinho vai casar. Henrique. Sua tia vai casar. Ele vai dar nem aí. Porque ele que importa é o que vai casar. O que eu vi na Bob? Porque o grampo de rosca. Ó. O difícil é só o laço. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um elástico. Então a trança ela vai ficar presa nesse elástico. Ó. Tirou os dois grampinhos. No caso do que vai ser o elástico. Ó. O cabelo de baixo. Ó. A trança tá presa aqui. Tá vendo, Fê? O que vai acontecer? O cabelo totalmente solto. E como o cabelo vai ficar preso um tempo, Fê? O cacho, ele vai ficar até mais bonito. Ó. Ó. E quando soca esse cabelo, olha só o longo ladrão. E aí a trança vem sobrepondo. Aí o que a gente vai fazer? Com um grampinho, só fixar aqui, ó. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse final de semana foi super gostoso. Na verdade, eu não gravei, acho que quase nada. A gente ficou muito, muito aqui com a família. A gente viu a família do Ricardo, eles vieram conhecer o bebê Henrique. Nós também passamos com a minha família, eu saí com a minha irmã. A gente fez um monte de coisa assim, sabe? Só nós aqui pra curtir. Principalmente tinham muitas pessoas que não conheciam o bebê Henrique ainda. Então foi super, super gostoso. Então tô fechando esse vídeo agora pra vocês na segunda-feira. Só pra agradecer demais por todo o carinho. E agradecer por assistir o vídeo. Lembrem sempre de avaliar. Um beijo enorme, fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.